E o pontapé inicial para a equipe do Flamengo Para saber de Carpegiani A volta ali de Lúcio para fechar, Júlio César Carpegiani Tentativa com Dunes, Júlio César Aparecendo Beto Cuscão, já estourando lá por outro lado Carpegiani Vico levou Pires Penetrando bem Andrade Pedrinho ficou, Polozzi e Gilmar Aparecendo muito mais jogo de xadrez Tita Descendo Toninho pela direita, não viu Tita Carpegiani Vico A bola é boa para Andrade, Rosemiro Júlio César, Rosemiro e na volta a tempo Cruzamento é perigoso, Gilmar vem, Tita Gol do Flamengo, Tita No cruzamento de Júlio César com Gilmar saindo, resta essa vez Se houve a falha do goleiro, se houve a falha do goleiro, o que aconteceu? E aí o Tita de frente pro gol, simples, simples, completou um Flamengo, zero, Palmeiras aqui no Maracanã, 13 minutos do primeiro tempo Perceba na repetição do lance, tá aí o Júlio César recebendo Portemiro voltava até pro cruzamento, Gilmar saiu, falhou sim A nova saída pra equipe do Palmeiras Repare só Saiu realmente mal, Gilmar Júlio No detalhe, ela terá o esquerdo do Flamengo Bem lançado, defesa aberta, vai bem Júlio O Lodge foi pra matar o lance Wilson Neto, Fusquilão Rosemiro Contativa do Palmeiras, Wilson Gol, a bola, Pires Não levou só Falta cometida por Zico sobre Lúcio Recuperação do Unes Carpegiano e Júlio César Muito mais pro Lúcio Rosemiro Wilson A subida do quarto negueiro, Polozzi Pedrinho também Palmeiras vai passando lentamente do seu campo de defesa para o campo de ataque Wilson César Ganhou do primeiro, é perigoso Jorginho César Raúl bem Pires Continua pressionando Palmeiras Precisamente Rosemiro Marinho Andrade Bom lance de Andrade Doninho Foi um bom momento vivido pelo time do Palmeiras Rosemiro 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 Carpegiano e Zico Lúcio César Armação de Jorginho Pedrinho vai chegando no apoio César Grande Pinta Levou Rondinelli Andrade Estourou Cruzamento de Júlio César Perto Buscão Assustado por ali Tomando a mano César Rondinelli Já ficou Rondinelli Agora não tem ninguém fechando pelo Biola Agora que vai o Wilson para a grande área César Levou bem Saiu o cruzamento para o Wilson Júnior Jorginho Bom momento Raul Júlio César Júnior Foi para a grande área Júnior Pé direito Marca falta que é muito perigosa contra a meta de Gilmar Gol Sensacional Golaço de Zico Uma cobrança incrível Uma cobrança incrível de Zico Gilmar fechou o canto direito Ele bateu de trivela com efeito Entrou na gaveta superior É um gol de craque É um gol de craque Dois para o Flamengo Zero para o Palmeiras Veja bem Bateu do outro lado Não teve jeito Não teve jeito Marinho Terceiro do Flamengo Carpegiani Júlio César Zico pedindo por ali Aquele abuso do direito Na jogada individual Ponteiro esquerdo Júlio César do Flamengo Rosemiro Lúcio Foi na bola Não Pedrinho Fecha-se bem O time do Flamengo Dois na marcação Cobrando o Barolinho Bola perigosa Fechada Ainda do Palmeiras Protegeu bem Pedrinho Vire Faltando oito minutos Para terminar o primeiro tempo Polozzi Logo a tempo Rondinelli Tita Bem na cobertura Polozzi Do outro lado pedindo bola Lúcio Lançamento de Jorginha Para ele Boa bola Para o ponteiro direito Palmeiras Lúcio Marinho Quem vem de trás Barolinho Toninho A conexão com Carpegiani O Dino Nunes Vita Ode o toque de Vita Zico Voltou a tempo Lúcio Ganhando para a equipe do Palmeiras Rosemiro Jorginho O batim da seca Desconcertante de Zico Ele ameaçou Recurrar para o Raul Jorginho foi com tudo Júnior Toninho Maroninho Por aí só tem jogador do Palmeiras Pires Marinho perfeito na antecipação Vai derrubar pelo Jorginho Tiro forte Gilmar Zico Olha a sobra Nunes Mas foi um torpedo Do Toninho Lançamento de Barolinho Rosemiro A recuperação é feita por Pires Pires Barolinho Vai se mandando do Jorginho Poderia ser lançado É o que acontece Grande lançamento para Jorginho Perdeu o ângulo Barolinho Passou lotado Zico Zico César e Zico Garção amarelo para o jogador César do Palmeiras O sistema do Flamengo O sistema do Flamengo apesar do Andrade A entrada do Andrade não era tão defensivo assim Não é não É mais equilibrado O time estava desequilibrado Muito óbvio Para ofensivo e pouco para defensivo Acho que agora equilibrou Alguma alteração para o Flamengo? Júlio César Júlio Zico Nunes vai penetrando Boa bola para Nunes Não viu Carpegiani Ainda Nunes Dita Saiu tiro Gilmar Houve a falta Em decisão se lança Lúcio Ou Rosemiro Rosemiro Desire de Marinho Mococa para o Ninho Girubom Vai subindo Marinho Júlio César Três jogadores ficaram Já está valendo Zico Tabela rápida Que beleza de tabela É pênalti Penalidade máxima Indiscutível Gol do Flamengo Zico Com muita categoria Três para o Flamengo Zero para o Palmeiras E já sai tartão amarelo ali César Marinho E o Zico pediu Pediu para sair Zico pediu para sair Zico pediu para sair Dita O Palmeiras entrou Carlos Alberto Com a camisa 16 É, daí o Carlos Alberto Com a camisa 16 O camisa de Pires é bom Condinelli César Lúcio Júnior Bom lance de Lúcio Só que entregou mal Aú Dita Nunes Dita Carpegiani Fizeram autorização Mesmo do Tabal em andamento Para que entrasse o Reinaldo E o Júnior já está Respeitado Aí o Reinaldo Enquanto o Júnior Está voltando Dita Reinaldo Boa bola para o Tita Olha o Beto O que ele aprontou Tita Reinaldo Júnior Todo mundo olhou Toninho Gol Do Flamengo Toninho Mas toda a retaguarda Do Palmeiras Olhou a bola passar Aí o Toninho Veio de trás Entrou Bateu Como quis Grande gol de Toninho Se bem que A defesa do Palmeiras Tem méritos especiais Neste gol do Toninho Cumprimentado Por todos os jogadores Do Flamengo É o gol da vingança O quarto gol do Flamengo Sobre o Palmeiras Veja bem Até o Pedrinho Lateral do Palmeiras Depois ele acertou Uma pomba também Mas ele foi feliz demais É, o Júnior disse Que não vai sair não Está bem ganhando De quatro Sair por quê? Quase que está se confundindo mesmo Júlio César É o de Rosemiro Ficou o Beto Mas diz que ele coloca Entre as pernas E o Cotinho E o Bandeira marcou A posição Irregulada O Nunes Rosemiro Lúcio Maroninho Maroninho O Tito O Tito fica realmente armando O Reinaldo vai para a porta direita E o Cotinho 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 Rosemiro, Pires, 20 minutos do segundo tempo, 4 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. O César cansou tanto de ficar lá na frente que procura jogo no meio-campo. Abraça para Carlos Alberto. Claudio Adão marcou mais um para o Botafogo, 3 para o Botafogo, 1 para o Ceará. Lançamento longo. Pedrinho. Carlos Alberto está na minha esquerda, tem colocado César no comando, Pires. Matoca, Marinho. Viral. Marinho. Andrade. Só para o torcedor do Flamengo, não gosta disso. Rosemiro. Hora de presente para o Marinho. Armação de Tita. Júnior. Pela Libertadores da América, primeiro gol do Internacional de Porto Alegre, gol de Falcão. Júlio César, Júnior, Rosemiro. Andrade. Lúcio. Ganhou do primeiro. Boa bola. Bateu bem. Júnior. Muita brincadeira por parte do jogador do Flamengo. César. Rondinelli. Cartesiani. Terceira de Tita. Júnior. César. Em Rosemiro. Lançamento de Andrade. Malpolose. Júnior. E o Mar. Barolinho lá do outro lado, o Lúcio fechando ali. Saiu cruzamento para o Lúcio. Rosemiro. Mas o tiro do Barolinho dali, realmente, não motiva ninguém. O Lúcio vai ter muito trabalho para arrumar o tiro do Flamengo. Carpejiano. Reinaldo. Reinaldo. Dita. Cartesiani. Fechando o turno. Boa bola para o Dita. Gol do Flamengo. Dita. Outra vez com muita facilidade. Dita, quinto gol do Flamengo do Maracanã. Cinco para o Flamengo, zero para o Palmeiras. E o Dita está dando adeus, exatamente, para os torcedores do Palmeiras. Os três mil torcedores do Palmeiras estão colocados à direita. Veja a tabela, Carpejiano e Tita, com que facilidade. Dominou, virou e fez. Ainda temos 18 minutos de futebol. Camisa 15 no lugar de Júlio César com a alça. Carpejiano. Naval Nunes. Sai a arrecadação aqui no Maracanã. Cinco milhões e seiscentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta cruzeiros. Gol, a bola para César. Marcou o pênalti. Fez o gol. Júnior. 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 Reinaldo. Adílio, virando Toninho. Cartesiani. Zunes com Júnior. Melhor recebê-lo. Lúcio. Diminuíram o marcador. Carlos Alberto. Saiu o tiro. Aô. Lúcio. Boa bola para Pires Lúcio. Cruzamento é bom. Olha o segundo do Palmeiras. Gol de bococa para a equipe do Palmeiras. Cinco a dois. Cartesiani e Carlos Alberto. Melhor cartesiani. Palmeiras pode fazer o terceiro. Raul. Dita. Dunes. Colose. A tentativa foi altamente válida. Dez anos. Boa jornada. Lúcio. Lúcio. Júnior continua com a mesma disposição. Parece que está 0 a 0 o jogo para ele. Cobertura de Polozzi e Nunes na bola. Adilho. Marcou a bandeira posição irregular. Bolinho. 43 minutos e 30 segundos. Lá vai Toninho. Adilho. Toninho. Reinaldo, cruzamento é para Nunes. Ganhou do Beto. Gol de Nunes! Só falta... Reinaldo, cruzamento é para Nunes. Ganhou do Beto. Gol para o Flamengo. O 2 para o Palmeiras. Veja a falha do Beto. Lézaro. Tita. Boa bola para o Nunes. O Beto Cuscão e o Polozzi estavam conversando no círculo central. Mas eles perceberam que o Lúcio estava com a bola. Adilho. Falta cometida pelo Polozzi. Reinaldo. Está malhando ainda. Polozzi. 45 minutos e 40 segundos. Vai terminar a Pita Maurílio Santiago. A goleada histórica do Flamengo. Flamengo 6, Palmeiras 2.